Estamos de volta com o Vale Urgente. Eu quero pedir aqui para o pessoal de... Como é o nome da concessionária que administra a Rodovia dos Tamoios? Nova Tamoios? O pessoal da Nova Tamoios, vocês estão cobrando pedágio, está tudo bonitinho, estão cobrando pedágio o pessoal que mora ali em Jambeiro, né? Houve uma tentativa de deixar de cobrar o pedágio. Vocês ganharam, conseguiram, parabéns, né? Então o dinheiro está entrando. Então faça-me um favor, Nova Tamoios, de resolver esse problema, porque eu subi na segunda-feira de Caraguatatuba e outros que subiram também, chovendo pra caramba, e aquelas lâmpadas de LED que vocês colocaram também, o lado bom, o lado ruim, estão todas piscando. Eu não sei se elas vão queimar ou está com algum defeito. Então faça-me um favor de fazer um mutirão e arrumar esse troço aí, viu? Porque dinheiro não falta. Pelo menos o pedágio vocês estão cobrando, né? Eu sei que vocês fizeram investimento, estão recuperando o que vocês investiram aí. Mas resolva isso. Eu vou voltar pra Caraguá, eu estou indo direto pra Caraguatatuba, pra resolver um problema lá com o secretário de urbanismo. Agradecer aqui o prefeito do município de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, que esteve aqui no programa. E o Acácio, assessor dele também. Por isso estou indo pra Caraguá sempre, pra resolver um problema lá. Então estou utilizando a Rodovia dos Tamoios e dando dinheiro pra vocês aí da concessionária. Então eu posso exigir de vocês, conserte as lâmpadas, consertem as lâmpadas que estão piscando. Porque ninguém aguenta. Aquilo ofusca a vista, a visão do motorista com aquilo piscando. Parece um estrobo. Aí a situação fica complicada. Use o dinheiro que vocês estão recebendo pra dar manutenção. Ganharam a licitação, não ganharam? Não faça como os políticos. Mantenha aquilo funcionando. Eu vou cobrar todos os dias. Até que algum usuário ligue pra cá e fale pra mim. Tony, tá resolvido. As lâmpadas pararam de piscar. Põe a coisa com qualidade. Porque o nosso dinheiro é suado. Um outro caso aqui, a menina Jennifer. Jennifer Vitória Correia, de 3 anos de idade. Morreu na noite da última terça-feira. Ela morreu, ela aqui, né? Como? Após ficar 4 minutos esperando pra receber o medicamento. Oi? 40 minutos retificando pra receber a medicação. A Santa Casa de Cruzeiro, sempre existe um motivo, né? Morre alguém, sempre tem uma justificativa. Eu quero, ou eu sou muito cabeçudo, senhoras e senhores. Ou, tá todo mundo certo e eu sou o único errado. Pra tudo se há uma justificativa. A criança começou a passar mal na última sexta-feira. E no sábado foi levada ao hospital pelos pais. Vamos ouvir o que o pai tem a dizer aqui, o senhor Jorge. Sexta-feira ela passou mal, tava com diarreia e vômito. No sábado continuou a passar mal e nós levamos pra Santa Casa. Chegando lá, o médico nem com sua mão negada. E nós explicamos o laudo pra ele. E ele mandou que fosse aplicado o soro com o frazil. E depois ele encaminhou pra casa. Aí no domingo ela continuou ainda com o mesmo problema. Na segunda-feira, outra vez, nós fomos ao hospital, né? A Santa Casa. A pediatra nos atendeu. Ela pediu pra menina tirar uma chapa do pulmão. Foi tirada a chapa do pulmão e constou pneumonia. Receitou o medicamento e encaminhado pra casa. Aí eu digo aqui, pode pôr minha cara aqui que eu não tenho medo de falar não. Aí quando você vai entrevistar o pessoal, eles nunca têm culpa. A culpa é da menininha que morreu. Por que não foi diagnosticado na hora? Não é simplesmente olhar, eu acredito nos médicos, infelizmente a gente tem que acreditar, não é verdade? Mas por que não pediu um exame? Por que não pediu pra tirar essa maldita chapa na hora? Ou essa radiografia, ele falou chapa, né? Essa radiografia. E radiografia é coisa do passado. Pode fazer uma tomografia agora, computadorizada. O que mais o senhor tem a falar pra gente desse episódio triste que a gente vivencia mais uma vez na nossa região? Na terça-feira, às 19h, na Santa Casa de Novo, com outro médico. Ele mandou, na prescrição, mandou para os enfermeiros aplicarem um soro, preparar o exame de sangue. Aí o médico pegou a ficha da menina e foi pegar o remédio em outra localidade. Ele demorou a voltar. Então, nesse intervalo da demora dele, que ela começou a piorar o quadro clínico dela. A mão dela começou a gelar e a anchear. E eu pedi pra enfermeira, a chefe, pelo amor de Deus, atente a minha filha. Eu acho que minha filha está começando a ir para o óbito. E aí a enfermeira providenciou a emergência. E o médico, na hora que elas estavam tentando ressuscitar, o médico chegou. Falou, mas essa menina entrou com vida. E aí, deu no que deu, né? Não é o primeiro caso, não. E tem justificativa para tudo nesse país que a gente vive. Quem está no topo não quer perder. É melhor que perca o pequenininho. Eu não admito isso. Por nota, a Secretaria de Saúde de Cruzeiro disse que apurou os fatos. E constatou, por meio de fichas de atendimento ambulatorial, que não houve atraso ou omissão ao socorro da paciente. A nota informa ainda que a direção do hospital aguarda os exames realizados pelo Instituto Médico Legal para divulgar a causa da morte oficialmente. E ressalta ainda a solidariedade à família e que o governo municipal não mede esforços para apurar o caso e dar uma resposta para a família. Pergunto eu, quando foi diagnosticado virose, por que não mandou fazer uma radiografia? Não é o primeiro caso. Vocês não aprendem porque não quer. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes. Hoje eu faria um programa de três horas e moia todo mundo no cacete aqui. Porque eu sou revoltado com essas negligências que acontecem na nossa cidade e na nossa região. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho